Compartilha Palavra vale prata, silêncio vale ouro Pela minha família, boto a mão no fogo Diga-me com quem andas e te direi quem és Posso até cair, mas nunca perco a fé Já passei mó veneno, sofri de opressão Pelos caras que se dizia própria proteção Já vi irmão morrendo e outro sendo preso E a saudade que é o foda, não sai do peito Um dia após o outro, assim eu vou levando E o que eu não tinha ontem, hoje eu tô conquistando Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço Porque o barato é louco, tu tem que tá ligado De boas intenções, o inferno tá cheio Eu deixo um forte abraço, só para os verdadeiros A inteligência é o dom, perspectiva nata Conta de emoções e alegra quebrada Poderia também dos artigos semestre Especialista do 12, do artigo 5, 7 Mas o que nós aprende é de cri e de pivete Papo de bandida é crime e de MC é rap Palavra vale prata, silêncio vale ouro Pela minha família, boto a mão no fogo Diga-me com quem andas e te direi quem és Posso até cair, mas nunca perco a fé Posso até cair, mas nunca perco a fé Deixa elas pensar que eu sou bobo Ideia de boza que não predomina Picadilha é o cordão de ouro Corte é a chavosa, original na zima Nas antigas nós passou sufoco Mas graças a Deus tá mudando a vida Recalcado, desacreditou Agora se fudeu, o bonde tá nas pistas Fabi louco que passou veneno Eu lembro no passado, prego no chinelo Mas Deus nos abençoou com dor E a mente desvendou de sonar a Aurélio A consequência dessa atitude Eu levamos o talento pra outra virtude Sou maloca, caçador de osso Tem peixe pirão e é papo de cardome Antigamente ela desmereceu, se iludiu Falou que culpado era eu Falei que não vivo de amor Você se apaixonou, o problema é só teu Se é papo de mar e rua Ana, avisa lá com ela que eu vou me casar Quando acordo, quando vou dormir Quando vou comer e quando... Tá ligado, a meia tá na altura do peito Isso é papo de grau, os moleque é zica Viu que o sujo fala que é ladrão Nossa, o artigo é roubar o coração da sua filha Na semana nós tá na baixada Na casa, na praia, de frente pro mar Final de semana é tudo no sigilo Eu posso tá aqui, também posso tá lá Deixa elas pensar que eu sou bobo Ideia de bolsa que não predomina Ricadilha é um cordão de ouro O corte é chavoso, original na zima Nas antigas nós passou sufoco Mas graças a Deus tá mudando a vida Só que a gata ganha e mandando E você tá ligado que nós simplifica Tá ligado, vídeo novo Salve quebrada E aí, salve...